Fala aí galera, esse aqui é o Felipe que eu achei com mais um vídeo que eu expliquei E aí galera, então bora lá Atenção senhores passageiros do voo TAM 3 0 1 2 Com destino a Congonhas, compareçam ao Portão Bravo Vamos só esperar agora que está sacado, se não bate para a água Eu quis controlar o terraço panorâmico do novo terminal Por causa do coronavírus Galera, aquilo ali está em corte, peça o terraço por algum tempo Eu acho que foi pedido por mim, respeita a saúde ou ficar na arte fechal terraço E aí 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 É, funcionando E aí Eu acho que já foi encerrar o embate O embate encerrado Eu acho que já foi encerrado o embate Atenção à tripulação, portas em automática Senhoras e senhores, estamos muito felizes por vocês voarem conosco Pedimos a sua atenção para apresentar nossos protegimentos de segurança Meu nome é Eddie Júnior, sou chefe de cabine neste voo e também sou parte da LATAM Muito obrigado e aproveite sua viagem Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da LATAM Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção as instruções de segurança deste avião Por favor, acompanhe-nos Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos por ligado Para fechar o cinto, insira o ponto de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo Para abri-lo, puxe a parte superior Mediando o pushback, se o senhor quiser, já pode acionar o motor Mesmo se o aviso luminoso estiver desligado Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação E atender aos avisos e sinais luminosos É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares São permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados E guardados nos locais indicados à bagagem de mão Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets Devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento Não tente removê-lo E informe a tripulação imediatamente Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições E coloque a sua poltrona na posição vertical Este avião possui oito saídas de emergência Equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu centro Tira a embalagem, por favor Coloque-o sob a cabeça Desconectando o rebocador 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 Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca Ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança Localizado no bolsão à sua frente Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam Rebocador desconectado e pino removido Vou sinalizar a sua direita Veja você em breve, tenha um bom voo Deboação, estamos próximos a debolagem Deboação, em breve, com a Latam Amém. 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 Galera, eu tenho uma notícia para vocês. Eu tenho um blog para os senatos públicos para aeronáuticos. Como é que se puder em todos os senatos? Eu tenho um blog para os senatos públicos para aeronáuticos que estão vivendo, no Brasil... Eu tenho um blog para o aeronáutico que eu tenho na descrição da água. Senhoras e senhores, lembramos da previsão de fumar a bordo e que os cintos de segurança deverão estar apervelados enquanto estiverem sentados, mesmo que os avios luminosos de jantar cintos estejam apagados. A aeronave dispõe de três lavatórios, sendo um na parte dianteira e dois na parte traseira, um na parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados por feitores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigado. 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 São poucos autorizados. Se eu tivesse com medo em São Paulo, isso aqui está recente de prédio. Glide slope. Legal! Glide slope. 500. Too low to rain. Too low to rain. Too low to rain. 300. Too low flaps. 200. Terrain. 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 50. 40. 20. 10. Drive. . Does whom may five middle at-homem. Does? Doe, taser, does, de est berto, French. Doe, And Matt discoveries. Doe, path asks. Doe, while you may five up. Doe, what they need around the water. Doe, where they need around there. de segurança afivelados até que o sinal luminoso se apague. Mantenha os segmentos eletrônicos em volta do avião até a abertura das portas. Ao desembarcarem, observem as regras locais para o uso destes aparelhos. Obrigada. 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 Então é isso galera. Eu terminei seu vídeo todo aqui. Se tamos aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Pensa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!